A gente começou a falar de realmente, se tem que ser complexo e tal, e muitas vezes eu vejo também associando a 100% sólidos. Não, revestimento de alto desempenho, então ele é 100% sólido, isso também é outro. É uma verdade também? Também é uma verdade. As tintas elas evoluíram muito, num passado não muito distante, a grande maioria das tintas, elas tinham um teor elevado do solvente por tecnologia de fabricação e de aplicação. Então eu tinha muita limitação, eu não conseguia fazer com que esses produtos fossem transferidos para a superfície por aplicação com muita facilidade. Eu tinha muita dificuldade, hoje a tecnologia melhorou muito de fabricação e de aplicação. Então as tintas foram perdendo a quantidade de solvente, as formulações foram melhorando e por questões ambientais, os fabricantes todos caminham na direção de diminuir a quantidade de solvente. Vai chegar um ponto que todas as tintas serão 100% sólidos? Eu acredito que sim. Mas as tintas de alto desempenho que existe hoje, vamos falar da realidade hoje, não necessariamente elas precisam ser 100% sólidos. Você trabalha, por exemplo, com os acabamentos de polisiloxano, que não são 100% sólidos. E tem um resultado, uma resistência aos intempéries ao meio ambiente, que é tremendo. Então você dizer que uma tinta de alto desempenho tem que ser 100% sólido não é uma verdade, com certeza não. Muitas vezes o pessoal associa um termo... Eu andei até pesquisando na internet, investimento de alto desempenho. Um dos motivos da gente fazer essa conversa hoje é porque, assim, alguns conteúdos eu vejo uma mística em torno dele. Às vezes o pessoal acha que existe uma mística em cima dele, que se você pesquisar até no Google, os caras relacionam até com investimento para piso. Então, eu acho legal a gente bater esse papo.